Olá, queridos amigos e amigas, estamos aqui com mais uma reflexão de pensamentos que ajudam. E pensamentos que ajudam são importantíssimos para a nossa saúde mental. Muitas vezes a nossa mente fica atrelada a pensamentos negativos, pessimistas, destrutivos, trágicos. E isso afeta a nossa vida, afeta a nossa saúde, afeta todas as nossas atividades, os nossos relacionamentos. O Espírito André Luiz traz uma série de sugestões de como a gente pode renovar as nossas ideias, renovar a nossa mente. Muitas vezes nós estamos com aquele pensamento fixo no mal, pensamento fixo na preocupação, o pensamento fixo na doença, o pensamento fixo na morte, o pensamento fixo no desespero, o pensamento fixo muitas vezes até no suicídio. A gente precisa renovar, a gente precisa dar à nossa mente outros ares. E André Luiz traz sugestões práticas do que a gente pode fazer para renovar as nossas ideias. A mensagem está no livro Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, no qual o benfeitor aponta quais são as práticas que a gente pode levar adiante para a renovação da nossa mente. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação das nossas ideias. Então, são atividades práticas que André Luiz recomenda para que a gente possa interromper aquele circuito negativo, obsessivo, destrutivo. Então, retomando as sugestões, a caridade. Quando nós estamos numa prática sincera da caridade, naqueles momentos, a gente acaba se esquecendo de nós mesmos. Nós saímos daquele pensamento auto-obsessivo de ficar pensando na própria dor 24 horas. E ao pensarmos na dor do outro, ao levarmos um remédio para o outro, uma palavra, um auxílio, seja ele qual for, nós estaremos nos descolando daquele pensamento auto-obsessivo. E isto já é uma grande ajuda a nós mesmos. Ele fala ainda, André Luiz, de que o estudo nobre também renova as nossas ideias. Quando a gente pega um livro que tenha mensagens edificantes, que trazem palavras de ânimo, que trazem alegria, trazem esclarecimento, nós estamos conversando com o escritor. Nós estamos conversando com o autor daquelas ideias sublimes. E isto alege a nossa mente. Isso nos faz ver outros ângulos. Isso nos mostra muitas vezes portas de solução das nossas dificuldades, enfoques diferentes que nós não estávamos percebendo. Outras sugestões da espiritualidade, está aqui, né? A arte, é escutar uma boa música. Faça uma playlist de músicas que te alegrem, que te elevem, que te tragam esperança, que toquem seu coração de amor, que toquem sua alma, que te levem ao céu, que te levem às sensações agradáveis. E isto nós poderíamos expandir, né? Para o cinema, para o teatro. Assista filmes que te elevem, que façam você sorrir, que mostrem a superação como uma possibilidade. São coisas que estão a nosso dispor. André Luiz fala ainda sobre o bom ânimo e o otimismo. São estados emocionais que vão mudando também o teor dos nossos pensamentos. Os pensamentos afetam os nossos sentimentos. Mas é verdade também que os bons sentimentos têm o poder de modificar os pensamentos. Então, quando eu procuro me animar, quando eu procuro exercitar a minha fé, a minha esperança, a minha certeza de que toda dor passa e de que amanhã estaremos numa situação melhor, de que eu sou capaz de vencer esse momento difícil com paciência, com trabalho, como diz aqui, o próprio André Luiz, ele fala, o trabalho, ele nos ajuda para que a mente saia daquele ponto fixo negativo. porque quando estamos trabalhando temos que nos dedicar à execução daquela tarefa, temos que colocar a nossa atenção, o desempenho e automaticamente estamos dando um descanso para a nossa mente em relação àquilo que nos aturde, que nos preocupa. O trabalho é um tônico, é um relaxante mental. Sobretudo quando esse trabalho ele é também voltado para ajudar, para socorrer, para amparar a quem está sofrendo. Então André Luiz diz que todos esses recursos constituem temas renovadores, quer dizer, são atitudes que vão nos levar inevitavelmente a uma renovação da mente e uma renovação para melhor. E quando estamos nesse processo da renovação para melhor, quando muda a minha meu sistema de ideias, de pensamentos, eu estou mudando a minha vida, eu estou mudando a minha energia, eu estou mudando a frequência das minhas células, eu estou abrindo o espaço para a luz, eu estou abrindo o espaço para que espíritos do bem quando eu abro a minha mente para algo renovador, eu estou dando espaço para que essas mentes divinas me ajudem, me estimulem, me inspirem. Então, meu amigo, minha amiga, são coisas práticas que a gente pode fazer. Agora mesmo, quando você terminar de escutar essa mensagem, escute outra vez. se você gostou dessa mensagem, encaminhe essa mensagem para alguém e se pergunte o que eu posso fazer, por onde eu posso começar. Ah, eu vou me dedicar agora a escolher algumas músicas, por exemplo, que me fazem bem. Ah, depois eu vou pensar num livro, alguma mensagem, vou ler algo que me renove, que me estimule. vou procurar um filme no cinema, uma peça teatral, vou procurar uma organização, uma ONG, uma comunidade, um trabalho voluntário, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Então, são atitudes que estão a nosso dispor e que podemos começar essa renovação agora mesmo e é isso que eu desejo a você, que essas palavras cheguem até você que te, de alguma forma, te estimulem a fazer algo positivo para você. Vamos sair, vamos levantar, vamos sair dessa rotina que está nos asfixiando, vamos sair desse modo de vida negativo, vamos acender a luz, porque quando a gente acende a luz, nós somos o primeiro a se iluminar com ela. Bom trabalho a todos nós. que estamos chegando a luz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém.